Bom pessoal, vamos conhecer aqui a nova lavadora Fast 1500 da Tecna, ela vem já com um design diferente, certo? E o que é legal dela? Ela já vem aqui com o kit completo, já com a pistola e com um dispenser para detergente, ela vem lá no preço de R$ 329,00, preço especial da virculagem até dia 16 agora, que é o primeiro preço na verdade, né? Ela vai vir aí já com dispenser para detergente, com engate rápido para você conectar a mangueira e com a pistola aí com controle de pressão.